Túneis, túneis, pessoal, vários túneis, 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 dentro dos túneis tem túneis. Hoje a gente vai pro Minecraft escolher em qual túnel vamos entrar. O túnel do diamante, o túnel do netherite, o túnel do creeper, o túnel da maçã dourada. Qual túnel você escolheria? Mas antes de você escolher o túnel que você escolheria, você vai ter que deixar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal que é muito importante, porque hoje é um vídeo de escolhas. Faça isso imediatamente para ajudar o canal e pegue na minha mão, sente do meu lado e vamos nessa. É ele que nos encontramos aqui com uma escolha. Olha no fundo do meu lado. Olha, olha aqui. Tô aqui, tô olhando, tô olhando, tô olhando. No fundo dos meus olhos, estamos com uma escolha. Diamante ou esmeralda? Qual você escolhe? Ó, eu acho que esse aqui é melhor, mana. Essa aqui, ó, essa aqui, ó. Esse lá, esse, esse. Essa parede branca? Esse lado aqui, ó, diamante, diamante. Ah, ok, eu vou na esmeralda. Eu vou na esmeralda, porque com a esmeralda a gente consegue trocar para conseguir coisas melhores com villagers. O pulo 360. Meu Deus, temos aqui amadura de esmeralda. Espadas e ferramentas de esmeralda. Eric, você tá pronto para tomar um cacete de esmeralda? Porque o merda é melhor. Não, 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 calma, 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 calma. Me preparei, me preparei. Ah, destrói, queima o diamante. Time esmeralda, time esmeralda. Comenta aqui embaixo. Toma. Time esmeralda, destrói, destrói. Não, 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 não. Vem, Eric, se renda a nós, se renda a nós, diamante. Não, não, cai na piscina, cai na piscina. Isso aqui é um perico, tome. É um perico? É um perico, Eric, é um perico. Então toma. Então toma. Vai morrer, vai morrer. Como você não morre? O que vida sobrou? Você é muito ruim. Mas o esmeralda venceu. Cometa aí embaixo, qual você preferiria? Diamante esmeralda. Eric, temos uma escolha incrível na nossa frente. Violino ou piano? Ai, eu gosto tanto do violino, ó, violino. Eu vou no piano. Ó. E o piano? Ó. Ó. Parecia que a gente tava entrando no castelo do Mario. Eu vou no violino. Eu vou no piano. Ele pode montar uma banda. Ó, tu monta aí, eu monta aqui, ó. Tu monta aí, eu monta aqui, ó. Próxima escolha, Eric. A maldade. Ou a bondade. Bom, aqui não tem nem dúvida, né? Eu vou na bondade. Porque assim... Por que tá no posse na bondade? Ah, você já tá na maldade, já. Já tá na maldade. Você fala pra eu escolher, quando eu escolho... Eu não falei pra você escolher, eu falei a escolha que tinha. Eu não falei pra você escolher? Ah, tá, perdão. Pode falar, então. Eu vou na bondade. Não, não, pergunta, pergunta, pergunta. Tá na maldade, tá na maldade. Pergunta. Vem, eu vou na maldade, Eric. Quer saber? Eu vou na maldade. Sabia, eu sabia que ela tá na maldade. Eu vou na maldade aí pro seu lado. Eu dou 360, pula aqui a maldade. Eu vou invocar o diabão. Ah, não, pera aí. Tem uma espada aqui. Tem uma espada. E eu tenho um poder aqui, ó. Dos anjos. Dos anjos? É isso. Ou será que é isso? É, aqui, ó. Ah, pera aí, então. Então agora o bagulho é o seguinte. Eric, a bondade ou a maldade vencerá? O que vencerá, Eric? Pera, 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 pera. A maldade ou a maldade, Eric? Pera, 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 pera. Calma aí, calma aí. É, a maldade venceu. Esse cetro não fazia absolutamente nada. Nada. Que bondade horrível. A maldade venceu. Eric, temos aqui outra escolha na nossa frente. O minerador ou engenheiro. O minerador tem uma picareta, pega diamantes. O engenheiro constrói coisas, redstone, blá, blá, blá. Escaparar shrimp. Eu vou escolher o dinheiro. Não, não, não. Eu já fui no engenheiro. Eu sou engenheiro, eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro, eu já caí, vá pra lá. Uh, olha só o que o engenheiro tem aqui. Ela roubou a minha profissão. Eric, como é que é ser o minerador? Conta pra mim. Ó, tem água pra eu beber e minério. Ah, fica aqui, ó. Fica aqui parado. E minério não. Fica aqui parado que eu vou te mostrar o que o engenheiro faz. Tipo, fica aqui, ó. Tipo, ah, lá, 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 fica aí. Ah, lá, 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 lá. Isso, parado aí. Fecha os olhos, fecha os olhos. Espera aí, deixa eu fazer um negócio. Não adiantou nada. Fui me proteger, não deu. Os engenheiros, eles têm obras incríveis, explosivas. Eu prefiro o engenheiro. Eric, estamos diante de outro, eu escolho aqui agora. A espada, o arco, o arco, o arco, o arco, o arco. Já fui, já fui, já peguei, eu tenho um arco aqui, peguei um arco. Bora, Eric, pode descer, pode descer, pode descer. Desce. Você tá na maldade, viu? É, eu peguei na maldade mesmo, Eric. Calma, calma, que isso? Calma. Você vai ter que... Para aí, você vai ter que chegar em mim, Eric. Eu e o meu arco. Eu e você. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Eu sou um cara, eu sou... Vai pra lá, gente, não vai. Ó, 360, nossa. Nossa, meu Deus do céu, o cara não para de se mexer, para de se mexer. Não, não me mexeu, cão. Acertei, acertei, Eric. Você vai ter que me pegar. Ai, acabou. Caramba, mas olha quanta flecha que eu errei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nossa, mas eu errei doze flechas, sério? Doze. Tá vendo? Das 14 flechas que você errou, você errou doze. Eu nem tentei, então, assim... Gato ou cachorro? Cachorro, 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 cachorro. Teddy, cadê o Teddy? Teddy, Teddy. Ok, o Eric pegou o cachorro. Eu vou no gato, mas mesmo assim eu gosto de gato também, então vou no gato também, entendeu? Conheça o Teddy. Oxe, o Teddy tá diferente, Eric. Tem um cachorro aqui comigo. Ué? Os verdadeiros amantes de cachorro sempre encaixam com cachorro, né? Espera, espera, espera. Você vai o quê? Pegar aquele gatinho ali? Eu vou, eu tenho que pegar ele. Relaxa, eu amante de cachorro, tenho cachorro aqui, Eric. É, Eric, eu, a dona dos cachorros, falo... Não, 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 não... Pega, pega, pega ele galera! Pega, pega, pega! Me deixa, me deixa, me deixa! Gente, você tá com ele tá pegando! Gato me proteja, gato me proteja! Gato me proteja! Pega ele! Não! Pega ele, galera! Não, não! Eu, a verdadeira amante de cachorro, peguei os cachorros! Na outra escolha, Eric, o dia, o anoy, eu... Eu quero na noite, eu quero na noite, eu sou a lua, eu sou a lua, meu nome é mu, 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 mu! Eu sou a noite, ele aqui, pare, pare! Pare em nome da lei, pare em nome da lei! Muji é uma vaca, eu tô pra lua, eu sou uma lua! Eu sou da lua, tchau, Eric! Vá pro dia! O que é isso? Eu não acredito nisso, cara! Eu prefiro a noite, eu prefiro a noite! Será que eu prefiro a noite? Oh! Eu tenho uma spa! Cadê? Eu sou a noite! Cadê? Você tá ali na parede, ali atrás? Pode me ver, Eric! Você é aquela parede ali atrás? Eu sou a lua, na noite você não me enxerga! Pisa aqui, Eric! Calma, calma! Fica parada aí, ó! Fica parada que eu... Ai, 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 ai! Tome, tome! Tome, tome, tome! Tome, tome, tome! Não! Eu só vi os seus peidinhos voando, mano! É verdade, tem uns peidinhos voando, tem razão! A lua vence! Ciência ou magia? Qual você prefere, Eric? Magia, eu prefiro magia! Magia, magia, magia! Não, você é engenheiro, vai pra ciência, vai pra ciência! Não, não, não! Eu não sou engenheiro, não! Eu sei o que é! Eu sou mineiro! Eu sou mineiro! Eu sou mineiro! Eu sou mineiro! Ai, droga, eu fui pra ciência! Ok, eu estou com a ciência, então, Eric! E eu tenho poderes aqui na ciência! Ai, eu sou mágico! Gerardo, eu achei o mesmo, mágico! Mas calma que eu não sou um mago, Mário! Você é um mago, hein? Eu preciso aprender como que usa isso aqui! Ah, ciência! Calma, eu preciso saber como que usa isso aqui! Que que é isso? Segura a ciência, Eric! Toma a ciência! Vem! Tipo o rei? Uhum! Tipo o rei? Ah, você! Tome a ciência! Tome! Tome a ciência! Calma aí, que eu tô aqui que eu faço! Eric, você não é páreo! O mago vai na mão! O mago vai na mão! O mago vai na mão! A ciência vai na mão também! Ai, eu acho que eu amo a ciência! A ciência baixa em você! Tome da ciência, Eric! Tome! Eu não escolho mais nada! O que você escolher, eu vou nele! O que você escolher, eu vou nele! Vai ser isso, Mara! Eric, você prefere ser imortal ou uma interrogação? Eu vou... Eu vou ser uma... Não, eu quero sem interrogação! Vai, eu quero sem interrogação! Que ótimo! Eu sempre quis ser uma interrogação na minha vida! Sempre! Mas peraí! Eu não era criança, eu sonhava com a interrogação! Ah! Mas agora você... Você está perdida nessa, Mara! Será que você vai ser imortal mesmo? Eu serei imortal, Mara! Finalmente ganharei, Mara! Será que vai ser o quê? Será que vai ser o quê? Isso aqui funciona só uma vez, só? Só funciona uma vez, Mara! Eu me casquei! O imortal só funciona uma vez, Eric! Uma vez! Tem que ter vários totens e sair trocando! É o totem da imortalidade, uai! Mas você tem que ficar trocando! Cara, mas é o totem da imortalidade temporária! Que situação! Que situação, Eric! A interrogação é incrível! Viva a interrogação! E esse foi o vídeo de Túneis de Escolha hoje, pessoal! Eu espero que você aí, você, você aí, você tenha gostado desse vídeo! Gente, você, você, você! Você tá bem, Mara? Eu tô bem! Você tá bem? Eu tô bem! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal! Deixe o like se você curtiu! Se inscreva no canal se você não for inscrito! Comenta e achou desse vídeo aqui embaixo! E quais dos Túneis você escolheria? Um beijo a todos e até a próxima! Tchau!